sentido numa água que mais tarde serve para o abastecimento público. Estamos junto à estação de tratamento de águas residuais acertantes. Este é o aspecto do efluente já tratado, que deságua na ribeira, que por sua vez deságua no rio Zezer e mais abaixo na albufeira de Castelo do Bote. Uma coisa é certa, depois de ver o aspecto deste efluente, e independentemente de todos os tratamentos da EPAL, torna-se sem dúvida mais difícil beber a água da rede. Junto à barragem, a questão dos esgotos é ainda mais preocupante. A aldeia do Mato, Conselho de Abrantes, pertence à grande maioria que não dispõe de saneamento básico e contribui para a poluição da albufeira. Aqui bebe-se a água da fonte, por ser mais pura que a do rio, e também porque não há abastecimento público. Estou ouvindo dizer que aqui a água é boa. Muito boa. Boa, boa. Então é que me diga que há pessoas que vêm de lá de outras terras, de longe, vêm aqui buscar, fazem bicharia na fonte, mas já disse. Mas é da barragem? Não, é da fonte, é da fonte. Acha que a água é má? A água do rio, porque senão sem tratada não é boa. Se a gente a puser numa panela, se a punha a panela ou a lume, só que a forma fica de caminhar. O alumínio fica logo negro. Se ela passar, olha a cela onde a barragem chega, se há alguma erva, não, queima. Porque não é tratada. Depois lá, onde ela vai para Lisboa assim, é que é tratada. Agora a gente aqui, não, não, até me tratava. O mesmo se passa em Pombeira, Ferreira do Zezer, a primeira aldeia a receber saneamento básico. Maria Alice nasceu aqui. Hoje tem o rio à porta, mas claro está, há 50 anos tudo era bem diferente. Quase 3 milhões de portugueses consomem água a partir daqui, depois de tratada na estação da Aceiceira. A água quando chega à estação de tratamento da Aceiceira recebe a pré-colouragem, que é uma adição de água colorada, portanto é a adição do cloro para fazer oxidação de todo o material que vem à suspensão na água. É o primeiro tratamento. De seguida, porque a água do Castelo de Bode é muito pouco mineralizada, fazemos a remineração e a cruzação da agressividade através do par calo e dióxido de carbono. Dessa forma conseguimos ter sais de cálcio presentes na água. De seguida, passamos para a etapa de coagulação, através do sulfato de alumínio líquido, onde se formam alguns flocos, como podem ver nestes canais de alimentação aos filtros. De seguida, a água passa para a etapa de filtração. Ao todo, são quatro as fases de tratamento físico-químico, a filtração, a afinação e a desinfecção, aplicados em 500 mil metros cúbicos de água por dia para 25 concelhos da área da Grande Lisboa. Tudo isto é necessário para remover as impurezas que vêm na água da barragem, processo em que os filtros desempenham papel crucial. São limpos todas as 24 horas, pois acumulam uma imensa quantidade de matéria imprópria para consumo. Ao todo, são removidas 16 toneladas por dia, que depois são encaminhadas para as cimenteiras, as receptoras finais de parte da poluição da água de Castelo de Bode. O laboratório é também extremamente importante. É aqui que se determina regularmente a qualidade da água, que se divide em três escalões, A1, A2 e A3, sendo A1 o melhor dos padrões para consumo humano. Embora a qualidade tenha vindo a piorar nos últimos anos, segundo o Epal, a água mantém-se no escalão A1, apesar de alguns parâmetros já terem atingido o A3, como os coliformes fecais, resultantes dos esgotos. A classificação A3 não resulta apenas de um parâmetro. Digamos que há parâmetros, que são muitos, nós estamos a falar de cerca de 80 parâmetros, se não me falha a memória. Alguns deles, a grande maioria deles, a esmagadora maioria deles, são A1, existem alguns, poucos, A2, existem dois com a classificação A3. No entanto, é o conjunto desses parâmetros que atribui a classificação da água. E, de facto, a classificação, de acordo com a análise de todos os parâmetros, continua a ser A1. O que não significa que, mesmo que fosse só um, A2, isso não nos devesse preocupar a nós e a todas as entidades que têm capacidade de influenciar a melhoria da qualidade da água em Castelo de Bode. O ideal seria que tivéssemos ali uma água que fosse A1 em tudo, o que significaria, em primeiro lugar, para a Aepal, um tratamento mais fácil, mais rápido e mais económico. Isso significaria para todos nós uma garantia de que a situação está estável ou a melhorar e não tem tendências para se deteriorar. Coincidência ou talvez não, a verdade é que o consumo de água engarrafada tem vindo a aumentar. Não bebo água da torneira porque, como sabem, a água da torneira tem muitos desinfetantes e o gosto é muito desagradável. De forma que estas águas têm essa vantagem, não é assim? Há quanto tempo é que bebo água engarrafada? Já não sei. Há muitos anos. Mas mora em Lisboa? Moro, moro aqui mesmo, no bairro. Não gosto do sabor da água de Lisboa. Bebo sempre engarrafada. Quando sai, é bastante mais caro. Não sei o que paga a minha mãe. Eu vivo com os meus pais. Mas durante o dia, quando mesmo compro-me os cafés sem paga a minha rafada. Tudo seria, afinal, bem mais simples se todos contribuíssem para a qualidade da água que bebemos. Mas as evidências atestam o contrário. Estamos agora no interior das minas da Panasqueira, próximo do fundão. Aqui procura-se bolo frâmio, minério raro e precioso, cuja exploração é feita há mais de 100 anos em Portugal. A mina, com 200 metros de fundo, tem metal para mais um século. E é já a única deste género a trabalhar no país. Uma atividade incessante, que como não podia deixar de ser, acaba por se refletir no ambiente que rodeia a mina, na zona do Alto Zezer. As escombreiras do depósito do rio, uma parte da mina que fechou em 96, coexistem há décadas com o Zezer, que acaba por receber parte das escorrências. São sujeitos à ação da chuva e produzem águas de pH extremamente baixo, as chamadas águas ácidas. Era suposto que uma vala na base da escombreira encaminhasse essas águas para um metar, mas a degradação de todo o sistema denuncia a preocupação dada ao assunto. O Sr. Francisco é o responsável pelo tratamento. De química, pouco sabe, apenas que deve juntar cal à água para tentar neutralizar o ácido. Então isto aqui é o quê, este aparelho? Este aqui é o aparelho que vai do pH da Yau. Agora está aí em 992? 992. Já um pH resolveu para a Yau. A Yau já está tratada. Ela quando entra aqui, vem para aí com que pH? Um pH, uma média de 3. Como é que isso funciona? A água vem de onde e passa por onde? A água vem debaixo da... que escorre dos aterros para as balas e depois é puxada, é bombeada por uma bomba aqui para o tanque e neste tanque é tratada. E no fim de tratada, regressa ao rio. Mas ela tem que ser tratada por quê? Porque é ácida, é? É, tem que ser tratada porque é com o tanque ácido. Na prática, muita da água ácida nem sequer passa pela etar. Caminha vagarosamente na vala, paralela ao zéser, para mais à frente ser despejada no rio, sem qualquer tratamento. Como sabe, não sei se no país há outra situação como esta, porque esta empresa, bem ou mal, pediu oficialmente, temos aí documentos, pá, e tem a alvará. Naturalmente, essas coisas, hoje, o problema mental mudou muito. E nós temos que seguir essa evolução e estamos a fazer qualquer coisa. Não estou a dizer que não temos possibilidade de investir milhões para esse setor, porque se assim acontecer, a mina com certeza que irá fechar, não é? Não tem outra saída, pá. E assim, dia após dia, ano após ano, o cenário continua negro. Negro como ouro, que a tanto custo procuram. A barragem já não chega a alguma desta poluição, mas também não é preciso. Há poluição com fartura, principalmente porque desde a década de 80, e apesar dos avisos, não mais se parou de construir. As varandas do Lago Azul, com 67 apartamentos e 23 moradias, são um claro exemplo da regra construir primeiro, que os esgotos virão depois. Quisemos saber para onde irão os esgotos, mas José Cristóvão, dono do grupo que fez o empreendimento, não se deixou entrevistar. Se a situação não se alterar, as consequências são previsíveis. Um dia, poderá não haver tratamento suficiente para a água que bebemos. Só que enquanto não houver consciência global de que é preciso agir para preservar a água que consumimos, o plano de ordenamento de Castelo de Bode vai ser mais um, a remar contra a maré. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto